Esse é o capítulo que o Sukuna foi dessa pra melhor, fica aí com a tradução oficial de Jujutsu Kaisen do capítulo 268, tá acabando hein galera, tá acabando. A gente começa com uma conversa entre o Sukuna e o Megumi, o Sukuna fala que com que cara pretende continuar vivendo, teve seu corpo roubado por mim, matou sua própria irmã e até mesmo rejeitou a mão que foi estendida a você. Essa mão estendida pra você que o Sukuna está se referindo, foi o momento em que o Itadori conseguiu entrar em contato com o Megumi, pediu a ajuda do Megumi, mas o Megumi tava deprimidaço, o Megumi não quis, meio que rejeitou a mão do Itadori, é sobre isso que o Sukuna está falando. Ah sim, e o pirralho que você ajudou acabou matando muitas pessoas. Isso daqui também é outra referência ao primeiro momento, quando ele encontrou o Itadori e pediu pro Gojo não matar o Itadori. A consequência disso é que o Itadori em certo momento foi possuído pelo Sukuna e matou milhares de pessoas. Essa referência que o Sukuna soltou aqui. O Sukuna ainda continua, Mas dessa vez, diferentemente das outras, o Megumi responde e fala Por que está tão desesperado? Ainda resta um último dedo, não é? Dos dedos de Sukuna. Se a maneira de se tornar um objeto amaldiçoado já está definida, então se o Itadori arrancá-lo pra fora bruscamente aqui, você vai morrer. E a ressonância não trará apenas coisas boas pra você. Se os 19 dedos desaparecerem, o último não conseguirá mais manter a alma conectada por causa dos efeitos, certo? Fiquei aliviado em saber que até você tem medo de morrer. Enquanto isso, essa sombra do Sukuna vai diminuindo, vai ficando cada vez mais fraca. E o Megumi continua aqui. Nunca tive a intenção de viver de forma decente desde o começo. É uma coisa óbvia, mas existem mais pessoas neste mundo do que eu. Acho que mais uma vez, quero tentar viver por alguém. E aqui a gente tem que dar uma pausa, porque essa foi a explicação do Jeje Akutami que ele encontrou pra matar de vez o Sukuna. Segundo o que o Megumi está dizendo aqui, você se transforma em objeto amaldiçoado através de uma forma. Você colocando, fazendo pactos ali, fazendo coisas que você consegue colocar sua alma em um objeto. Então, se o Itadori forçar essa saída desses objetos todas de uma vez do corpo do Sukuna, ele não faria esse caminho, não faria essa forma de se colocar nos objetos amaldiçoados e por isso esses objetos seriam inúteis. E quanto ao último dedo do Sukuna, que a Nobaru utilizou pra fazer a ressonância e acertar o próprio Sukuna, aquele dedo, teoricamente, teria uma parte da alma do Sukuna e então o Sukuna poderia ainda viver nesse último dedo. Contudo, o Megumi diz aqui que esse último dedo, por ter sofrido com a ressonância, acabou não conseguindo manter a alma do próprio Sukuna ali dentro. E por isso, o Sukuna, se ele for jogado pra fora do corpo do Megumi, vai morrer. Essa foi a explicação aqui do Jeje Akutami, do autor da obra. Se você achou coerente ou não, aí já é outros 500. E além disso tudo, só pra encerrar aqui e a gente voltar pro mangá, a gente tem a última fala do Megumi, que eu achei até mesmo caçoando um pouco do Sukuna. Ele diz que ficou aliviado em ver que até mesmo o Sukuna tem um pouco de medo de morrer. Achei muito legal essa frase aqui, porque realmente, todas as vezes que o Sukuna esteve ali contra a parede, ele fez de tudo pra se manter vivo. Apesar de sempre se colocar em situações de risco, ele nunca teve a intenção de morrer de fato. Então essa daqui foi uma frase bem legal e bem coerente com o que a gente tem visto do Sukuna. É alguém ali que sempre se coloca em risco, mas que não quer morrer. Voltando para o mundo real, a gente vê a expansão de domínio do Itadori quebrando a sua barreira. E cara, olha o tamanho dessa barreira. O Itadori criou uma barreira que engole prédios em Shinjuku. É uma barreira realmente gigantesca. E depois de acertar aquele flash negro que acertou no Sukuna, a gente vê que finalmente ele consegue separar o Sukuna do Megumi. Megumi está finalmente retomando o controle do seu próprio corpo. E uma espécie de slime Sukuna aqui, uma massa tentando se agarrar ao corpo do Megumi, essa massa é o Sukuna. E como consequência de não ter um corpo físico, ele começa a queimar. O Sukuna não consegue se manter fora do corpo do Megumi. Por fim, a gente vê o slime Sukuna aqui olhando para cima, olhando para o Itadori. E o Itadori com uma pose aqui bem boss, olhando para baixo para o Sukuna. E ele pergunta o que vai fazer Sukuna, enquanto o Sukuna está lá evaporando. E essa pergunta do Itadori está se referindo ao que ele prometeu ao próprio Sukuna um pouco antes da expansão de domínio dele mesmo ser ativada. Ele disse que se o Sukuna voltar para o corpo do Itadori, ele vai manter o Sukuna vivo. Ele não vai matar o Sukuna. E por isso ele está perguntando se o Sukuna quer voltar para o Itadori e se manter vivo dentro do Itadori. Mas antes disso o Itadori complementa que Sukuna, você sou eu. Sem saber, carregando uma maldição desde o nascimento, o tipo de monstro que se tornaria era só uma questão de sorte. Mas eu tinha o avô. Sukuna, vamos tentar de novo. Ao invés de amaldiçoar alguém, vamos viver junto com alguém. Mesmo que ninguém te aceite, eu sou aquele que pode viver com você. E cara, isso daqui é um pouco até estranho ver o Itadori falar algo assim para o próprio Sukuna, mas eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu. Na visão do Itadori, os dois eram pessoas amaldiçoadas, tanto o Sukuna quanto o Itadori. E a gente viu que o Sukuna realmente era alguém amaldiçoado desde criança, que era alguém que não foi muito desejado. E quanto ao Itadori, ele tinha um corpo físico completamente diferente. A gente lembra, lá na escola, enquanto ele estava no ensino médio, ele se sentia deslocado. Ele não tinha tanta empatia por todo mundo, porque ele tinha um corpo diferente. E segundo o Itadori, ele só não se tornou alguém mal, porque ele tinha o avô dele, que era alguém que era extremamente bom, que cuidou do Itadori e levou ele para o caminho certo. Enquanto o Sukuna, ele não teve essa pessoa, e acabou se tornando um monstro que se tornou. Essa é a visão que o Itadori tem sobre ele e sobre o Sukuna. E a diferença do Itadori não virar um monstro foi justamente o avô dele. É isso que o Itadori está dizendo. E esse final, em que ele sugere ao Sukuna viver ainda, tentando servir outra pessoa ao invés de simplesmente matar todo mundo, isso daqui contrasta totalmente com o final do Mahito. Isso daqui demonstra uma evolução do Itadori. Naquele momento em que ele estava enfrentando o Mahito, ele só se via como uma engrenagem, como uma arma para acabar com as maldições. Agora não. Agora ele se vê como alguém com empatia e que entende que todo mundo é um ser humano e que todo mundo merece uma segunda chance. Tipo isso, entendeu? Então tem uma grande diferença de forma de pensar do próprio Itadori. E ele está tentando passar isso para o Sukuna, essa nova visão de mundo que ele tem. De novo, se você gostou disso, desse Itadori mais estilo Buda, aí já é outros 500. Mas essa daqui é uma evolução da forma de pensar que o Itadori teve ao longo da obra. Porém, aqui, galera, o Sukuna responde de uma forma muito legal também. Ele diz que merece elogios por manter essa tolice até agora, Itadori e Yuji. Essa foi a primeira vez em toda a obra de Jujutsu Kaisen que o Sukuna fala o nome do protagonista. Todas as outras vezes que o Sukuna se referia ao Yuji, ele falava pirralho. É a primeira vez que o Sukuna reconhece o poder do Yuji Itadori. E o Sukuna continua aqui. Não me subestime, eu sou uma maldição. E o Sukuna, com essas frases, é finalmente morto e derrotado. Cara, o Sukuna manteve a sua forma de pensar até o fim. Isso é o baita de um vilão. Mas essa não era a única luta que estava acontecendo até o momento. A gente ainda tinha a luta do Uraumi com o Hakari. E os dois estão meio que pelados. Muita gente está aqui achando muito estranha essa luta porque os dois ficaram até agora lutando juntos. E os dois estão praticamente sem roupa. É, não sei o que aconteceu aqui. Mas a luta deles também está acabando, já que a luta do Sukuna já terminou. Os dois percebem que o Sukuna se foi e o Hakari pergunta. E aí, o que você vai fazer? E a Uraumi responde, como eu disse, acabou. Não há mais sentido em continuar lutando. Se o Sukuna-sama fosse perder, a causa da sua derrota seria estar no corpo reencarnado. Não haveria outro motivo. Não era porque vocês eram fortes. Foi apenas sorte. Sorte de terem nascido mil anos depois. Salvou suas vidas. E de fato, galera, a Uraumi aqui tem total razão. Porque se ele não estivesse reencarnado, nenhum golpe do Itadori ia ter tanto efeito assim. O acerto garantido do Itadori era acertar a alma. O desmantelar era acertar a alma ali. A ligação entre a alma do Sukuna e do Megumi, na verdade. E os ataques normais do Itadori também acertavam essa ligação entre as almas. Então tudo que o Itadori fez foi por causa do Sukuna ser reencarnado. Se ele não fosse reencarnado, os ataques do Itadori não trariam assim tanto efeito. O Itadori não conseguiria derrotar o Sukuna. Então a Uraumi, de certa forma, tem razão sim. E o que parecia ser uma provocação, a Uraumi dizendo ali, não, o Sukuna perdeu, mas ainda é o mais forte. Vocês tiveram muita sorte. Para o Hakari ouvir esse negócio foi um elogio. Foi sorte e é para mim não ter elogio melhor do que esse. Ela está falando com o apostador, pô. O cara apostou para caramba, apostou a vida. O poder dele é uma aposta. Então isso daqui é um baita de um elogio para o Hakari mesmo. E a Uraumi entende. Ela começa a rir e também começa a se quebrar. Ela começa a virar gelo completamente e começa a evaporar. O gelo começa a sumir no ar. Assim ela também morre, perdendo a sua vontade de lutar, perdendo para o Hakari. Terminando assim, mais uma luta. A seguir a gente vê o Megumi acordando em um quarto bem bonito e com algumas cicatrizes. Cicatrizes bem legais, hein? Ficou bem da hora no Megumi isso daqui. E ele acaba pegando a Nobara e o Itadori no flagra. E pergunta, o que vocês estão fazendo? E o Itadori responde, isso daqui é a pegadinha da Nobara viva. Muito bom. E o Megumi acaba pedindo desculpa ali por acabar a pegadinha que eles iam fazer. É uma pegadinha igual ao que o Itadori fez no momento em que todo mundo achou que ele tinha morrido. Ele se colocou numa caixa e o Gojo mostrou lá o presente com o Itadori saindo vivo. Eles iam fazer a mesma coisa com a Nobara. Mas ainda assim a Nobara não ficou muito contente não. Ela diz aqui, a grande madona da turma que todo mundo pensava que estava morta, está viva. Vocês não vão chorar de alegria ou ficar chocados a ponto de mijarem nas calças. Vão reagir assim de uma forma bem neutra? Não é possível. E assim, o Itadori até chorou um pouquinho, é verdade, no momento em que ele viu a ressonância acertar o Sukuna. Então ele já sabia que a Nobara estava viva, ele já reagiu durante a luta contra o Sukuna. E enquanto isso, o Megumi também sabia que a Nobara estava viva, porque ele estava dentro do Sukuna e ele acabou vendo tudo. Então ele viu que a Nobara estava vivinha da Silva. Talvez isso até mesmo tenha ajudado um pouco o Megumi a voltar a se rebelar contra o Sukuna, vendo que uma de suas amigas permanece viva. Talvez isso tenha ajudado. Porém, a Nobara não fica satisfeita não. Ela ainda diz, mas o sentimento de ver ao vivo em cores é importante, né? Vocês deveriam reagir melhor. Enfim, Itadori então diz, beleza, então vamos abrir agora. Decidimos abrir quando todos estivessem juntos as cartas do Gojo-sensei que a Ieri guardou. O Megumi pergunta, cartas? E a Nobara, não faz muito sentido imaginar ele escrevendo essas coisas, é esquisito demais. O Itadori ainda defende o seu sensei, pô, isso é cruel, cara, o cara tá morto. Vai aqui, olha as cartas. Só tem duas cartas, não tem nenhuma pra mim. Isso é porque eu já conversei com o Satoru Gojo pessoalmente, então não preciso de carta. Mas enfim, vamos abrir logo. E a primeira a abrir é a Nobara. A Nobara fica meio pistola aqui e eles ficam curiosos. O que o Gojo-sensei disse pra você? A Nobara diz que não é uma carta, são só informações sobre onde está a mãe dela e o que ela está fazendo. Eu nem sabia que a mãe da Nobara estava viva, quanto mais que o Gojo soubesse aonde ela está e o que ela faz. O Itadori ainda pergunta, e tu não queria saber sobre isso não? Ela não, tanto faz, não dou a mínima. Já a carta do Megumi, ele começa a rir. Olha, o Megumi rindo é algo que a gente não esperava. Até mesmo a Nobara para de falar ali pra prestar atenção no Megumi. Ela estava um pouco intrigada e surpresa em saber que o Satoru Gojo conseguiu a localização da mãe dela. Mas ela parou de falar pra ver o Fushiguro rindo e pede pra mostrar a carta, pô. Eles têm que ver por que o Megumi está rindo. E no momento em que eles vêm, eles ficam pasmos. Eles não acreditam que o Satoru Gojo escreveu algo assim. E a gente tem essa linda imagem do Megumi rindo, dizendo que tá tudo bem. A carta do Gojo é de fato uma carta engraçada. Eu achei uma carta bem engraçada. Ela diz, é uma peninha, mas seu pai não tá mais vivo, Megumi. Eu matei ele. Perdão pelo vacilo. Muito bom, cara. É muito o Satoru Gojo isso daqui. E é uma forma bem suscita de encerrar isso tudo. Mas enfim, vamos continuar porque ainda não acabou o capítulo de hoje. Vendo a hora ali que já tá tarde, a Nobara fala, vixi, isso daqui é ruim. A gente tem que encontrar a Maki e os outros logo. Fushiguro, você vem também. Vamos logo lá encontrar todos eles. Tá todo mundo reunido. E o Megumi diz, entendi, preciso me desculpar e agradecer direito. Mas a Nobara diz que não é isso não. Não tem nada a ver com isso daí. Na verdade, é sobre o Okotsu Senpai. A gente tem que salvar o Yuta Okotsu. Todos eles estão indo para o encontro do Yuta. A Maki aqui com uma cara séria. Enquanto os outros parecem estar mais desconfortáveis. O Kusakabe e a Mewa aqui estão mais desconfortáveis. O Kusakabe também está vivo. Era uma coisa que a gente já esperava também, né? O Kusakabe ter sobrevivido. E nesse momento a gente vê um grito. Yuta, seu desgraçado. A gente não sabe quem soltou esse grito, mas parece algo desconfortável. Não parece algo perigoso, não. Pela cara e pela expressão de todo mundo, parece ser uma situação só inconveniente. Porém, a gente vai ter que esperar mais uma semana para descobrir o que é de fato. E bom, galera. As expectativas sobre o que aconteceu com o Yuta, eu acho que não tem tantas opções assim, na minha opinião. Eu acho que pode ser que ele conseguiu viver permanentemente no corpo do Gojo. E aí ele não consegue mais voltar para o seu corpo e vai ter que permanecer no corpo do Satoru. Talvez seja isso, a gente não sabe. Mas com certeza pelo grito aqui, talvez da Maki, né? A gente não sabe quem soltou esse grito, mas eu acredito que possa ser da Maki. Talvez essa não seja uma situação conveniente. Acho que está mais para uma situação inconveniente do que de perigo de verdade pela expressão de todo mundo. Mas somente na próxima semana para a gente ter certeza. No mais, agradeço por você ter visto até agora. E eu também deixei um vídeo aqui com todos os mistérios, com tudo que ainda falta ser respondido para Jujutsu Kaisen acabar. É bastante coisa, hein? Então se você quer ver tudo que ainda falta ser respondido, clique aqui no vídeo que está aqui do lado. Beleza? Vou ficando por aqui e até mais. Beleza? 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 Tchau.